Fala galera que curte o canal, tá na net? Galera, eu venho em uma entrevista muito engraçada aí, uma entrevista pegadinha, né, pra galera, pra saber a opinião da galera aí que não conhece um pouco o assunto. A gente vem saber a opinião da galera sobre as pessoas que fazem pics no meio da rua, afinal isso é certo, é errado, entendeu? A gente vem saber isso da opinião da pessoal aí. Não esquece deixar o seu like aí embaixo, não esquece de se inscrever no canal aí, deixar o seu legal aí, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo aí, valeu? Bora pro vídeo, bora pro canal Tadarete. Rui! Chefe, a gente quer saber agora a opinião do senhor, o que o senhor acha das pessoas fazendo pics na rua? Rapaz, esse problema aí, meu irmão, eles tem que resolver, porque senão o negócio vai, né, falta de vergonha o pessoal fazer pics na rua. É verdade, é isso aí, é verdade. Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião eu não tenho ainda, tô neutro. Tá neutro? É, tô neutro. O que o senhor acha, chefe, o que o senhor acha do pessoal fazendo pics no meio da rua? É bom. É bom? Qual a sua opinião sobre isso? Rapaz, é bom mesmo, pra botar pra rua? Tem que botar pra lavado daqui, tá sério. Agora eu queria uma opinião sincera, o que tu acha das pessoas fazerem pics no meio da rua aí? Tu acha uma coisa certa? Fazer o quê? Fazer em pics. Pixi? Ah, não sei. Não conheço muito não. Você acha que é falta de vergonha? Pra mim é ruim, pra mim é ruim. As pessoas estão erradas em fazer isso? É, eu acho que sim. Tipo assim na frente dos outros e tal? É, ruim. Agora eu queria saber uma opinião sincera do senhor. O que o senhor acha do pessoal fazendo assim, no meio das ruas, assim, falta de vergonha, o pessoal fazendo no meio da rua pics? O que o senhor acha disso? Pixi? É. O que o senhor acha disso? O pics, por quê? É, o senhor concorda com isso, discorda? É, eu acho que eu discordo, né? O senhor discordo, né? É. É uma coisa muito grave, né, pra você fazer assim? Muito grave mesmo. Chefe, agora eu queria saber uma opinião sincera sua e séria, eu queria saber, afinal, o que o senhor acha das pessoas fazerem pics na rua uma com a outra e tal, tá fazendo na frente dos outros? O senhor acha certo isso? Eu não, deixa eu correr frouxo aí, né? O que a pessoa faz com a outra, dá conta dela e tal? É, ninguém importa nada da vida dos outros pra ninguém, né? Tá certo, senhor. Seu José, agora eu queria saber uma opinião sua, eu queria saber do senhor. O que o senhor acha das pessoas fazerem pics no meio da rua por aí, o senhor acha isso uma coisa certa? Rapaz, eu acho que a pizzaria tem um setor certo no lugar do que eu tava fazendo esse tipo de coisa. Mas você continua em seu serviço, que é aqui que você é insaposentável. Amém. Seguro, porque o rabo da enxada é cruel, é cruel. Eu queria a opinião sua sobre uma questão que as pessoas andam fazendo muito aí na rua. Sim. O senhor concorda com as pessoas fazendo pics por aí pelo meio da rua, um na frente do outro, o senhor concorda com isso? Tem sexo? Tendo pics. O que é pics? É, eu acho que a pessoa faz um... Ah, eu não concordo não. O senhor não concorda? Ah, você é do diabo isso. Com certeza. Oxem, qual é o seu nome? Meu nome é André. Eu vou olhar pelo André, não me ensina. Eu sempre ensino. Qual é o meu nome?